A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bem, meu amigo, minha amiga, você aí que está curtindo o nosso programa, é sempre uma alegria estar com você, tá? Programa Momento da Seresta, o programa mais romântico do sertão pernambucano. Você que gosta do programa, programa tipo Bezerra da Silva, é a semana que vem, é aqui na Rádio Neto Brasil, você vai curtir muito, né? É o programa Bezerra da Silva apresentado por Guilherme Orlando. Mas vamos continuar aqui com essa programação diferente, esse programa Momento que leva até você músicas que toca o coração, não é verdade? Bom, você aí que aí está na internet, é o Márcio Blake, lá na Bolívia, aí cumprindo o nosso programa sempre, o Márcio Blake que está cumprindo sempre também, a gente aqui. Deixa eu ver aqui o nosso amigo, é o nosso amigo Genival, lá no Pedra noventa, lá em Cuiabá, né? E aqui a Clinda Alves, lá em Brasília. Clinda Taíra, seja bem-vindo mais uma vez, Clinda, ao programa Momento da Seresta. Vamos continuando o nosso programa, vamos ver aqui a playlist, aqui a pouquinho, para você curtir na programação. O programa Momento da Seresta, o programa mais romântico do sertão fernambucano. Para você aí que está ligadinho sempre na nossa programação, é sempre um prazer estar com você. Lembrando também que nós temos aqui o nosso programa, é, o programa Show da Noite, segunda-feira, tem Show da Noite, hein? Não esqueçam, Show da Noite, de segunda-feira. Vamos trazer mais uma. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo com a playlist, né? A nossa playlist aqui, né? A aliança que cantou foi, é, Luzireno do Cavaquinho, né? Que cantou aí para vocês. Deixa eu ver o que está acontecendo lá, pá. Eita! Pois é, nós estamos aqui apresentando mais um programa para você. Um programa, é, chamado aí, é, Momento da Seresta, né? Vamos ver se a gente toca aqui mais uma música, é só aprender a te ajudar aqui, né? E eu não sei o que aconteceu, eu não aplica-feira. Boa, rapaz, vamos lá, é, que é o que ouviu? Tem muita emoção para você aqui no programa, para você ficar aí, vai compartilhando com seus amigos, chama seus amigos aí para ouvir a nossa programação da Jornal da Noite do Brasil. E aí, o programa Momento da Seresta, nós temos também o show da noite, né? Aqui, na nossa programação. Eita, o computador hoje não quer trabalhar, né? Mas vamos aí, olha, nós temos aí a nossa rádio, rádio, rádio do Brasil e o ponto com, o BR, 24 horas no ar, para você, meu amigo, minha amiga, é sempre bom estar contigo lá. E aí, uma programação sempre diferente, levando até você, programas muito legais aqui, lá vem aí, o programa do Zé da Silva, o sábado do brega volta, o próximo sábado, para você, né? Deixa eu ver o que é que aconteceu, rapaz, a gente não está querendo pegar aqui, né? E parece que vamos ter que dar um tempinho aqui, né? Nos conversando aí, legal, batendo papo. No programa Momento da Seresta, você que está aí, ganhinho, vai compartilhando com seus amigos, né? Tem muita emoção nessa noite, tem muita música boa, para você ficar aqui, na nossa programação, programa Momento da Seresta. Eita, eita, pai, deixa eu ver aqui, se já voltou, né? Não, não voltou ainda a playlist aqui, é, está complicada, né? Mas vamos sair a luta, lutando, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, para o Matau, né? Tem Leninha lá em paz, tem Leninha Antônio, Antônio Gerardo e Leninha lá em paz, né? Está aí sempre curtindo, as nossas programações, é um prazer imenso, e está sempre com você, né? Então, a playlist ficou aqui, agora vamos, é, é, fazer de novo, novo playlist, né? Vamos trazer aqui, para cantar para você, olha, é, a cantora que vai cantar agora, é o alerta de teclado, hein? Deixa eu ver aqui. Isso é Alex ao vivo. Alô, posto Nossa Senhora do Rosário, em Lajeiro e Jupi. Alô, meu amigo Jânio. Pois é, minha amiga, vai aí, para você ver por mim, porque vem tudo da Seresta. Canção, olha pelo espelho, a dama de vermelho, que vai se levantar, note que toda a orquestra, fica toda em festa, quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu, e o culpado foi eu, da separação. Hoje, eu soro de ciúme, ciúme, a dedo perfume, ela deixa no salão. Um garçom, um amigo, apague a luz da minha mesa, eu não quero que ela note, em mim tanta tristeza. Tragam mais uma garrafa, pois eu vou me embriagar, quero dormir para não ver, outro homem te abraçar. Alô, Elton Cedês, pode estourar essa que é sucesso. Caçom, olha pelo espelho, a dama de vermelho, que vai se levantar, note que toda a orquestra, fica toda em festa, quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu, e o culpado foi eu, da separação. E hoje, eu choro de ciúme, ciúme, a dedo perfume, ela deixa no salão. E hoje, eu choro de ciúme, ciúme, a dedo perfume, ela deixa no salão. E hoje, eu choro de ciúme, a dedo perfume, ela deixa no salão. Outro homem te abraçar Te abraçar Te abraçar Te abraçar Te abraçar Te abraçar Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme Eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante, cor de rosa, minha senhora É meu, é meu e seu Tudo que sonhei, nada vai me convencer Amigo, amigo, não quero ver você Você é tão triste, você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague, ternura antiga Não há dinheiro que pague, ternura antiga Malena, esqueça, baby, meu bem Quero ter você também, quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar com você, ninguém vai tirar você de mim É papo firme, é papo firme, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, te amo, eu estou apaixonado por você O diamante, cor de rosa, minha senhora É meu, é meu e seu Tudo que sonhei, nada vai me convencer Amigo, amigo, ciúme de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague, ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague, ternura antiga Muito bem, amigos, tá acompanhando? Tá legal, vamos juntinho Olha, depois dos comerciais a gente continua com muita música boa Pra você vir aqui Sai daí não, hein? É rapidinho Rossi Motos Mercadão que bom Um show de economia Aqui você encontra os melhores produtos do mercado Os melhores preços e muito mais Vem para o que bom e economize muito mais Rua Doutor Manoel Borba Centro de Custódia Pois é, falei pra você que era rapidinho É o programa Momento da Seresta O programa mais romântico do sertão Pernambucano Vamos curtir Vamos em frente Vem aí pra cantar pra você Raquel da Rocha Por que brigamos? Lembra dessa música? É da Diana Diana cantava demais Já vem cantar várias vezes aqui no Custódio Você sabia? A Diana Pois é E agora você vai recordar O rio Raquel da Rocha cantando Por que brigamos? Música da Diana Música da Manhã Por qualquer motivo Peço que tenho vontade de ir pra bem longe Pra nunca mais me ver Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver a ti sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser alegria Pois eu lhe amo tanto Já não consigo esquecer as polícias Que você diz nessas horas Já te dei mas não posso Tenho a impressão que o amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo que fica só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Dizem que você não me deixe meu amor Oh meu amado Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver a ti sempre chorando A minha paz A minha paz Estou perdendo A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser alegria A nossa vida deve ser alegria Oh meu amado Muito bem meus amigos Minhas amigas Está amando de verdade É Pois é Você está chegando aí no dia do namorado E aí você que é romântico Vai dizer assim para ela Para sua namorada Para sua esposa Boa noite amor Meu melhor Boa noite Eu sempre guardo para você Meu amor Que romantismo Legal Que romantismo Realmente show Mandar aqui um alô 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 Aí a turma que está no Facebook Mais uma vez É em Lengal Lá em Brasília Yara Cristina Está lá A Yara está lá Em Lá no Iá Pessoal no Iá Um abraço a todos vocês Aí Carciva Lá no tempo Tem gente Contida também Daqui a pouquinho Vou mostrar Para ele Aqui Nosso amigo Que está aí Contido Lá em Carciva Lá em Carciva Lá Alô Genealda Maria Genealda Maria Eu não sei se ela está em custódia Mas está curtindo Tá legal Bom dia Vai compartilhando aí Com seus amigos também Genealda Lá no Iá Que é nós Boa noite Boa noite também Ao amigo José Orrano Que não soubeu Claro né É o José Orrano Que está lá Lá em Goiás Na cidade de Goiás Curtindo o nosso programa Lá em Anápolis Lá em Anápolis O José Orrano Continua aí o programa Show da noite É segunda-feira Show da noite É segunda-feira Olha mesmo Se você aí que não conhece Show da noite Está aqui no lugar Se segunda-feira Às oito horas e quarenta minutos Tem Show da noite Show da alegria Muita pisadinha Muito Mais essa semana Esse dia Até o final Para você aí Que está ligadinho No final Dessa semana Desse mês Até o final do mês É só 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 No ritmo É Juninho Nós vamos fazer É isso Toda noite Para você Que legal E lembrando Que você está Atenção agora No momento É só Romantismo Momento da seresta O programa Mais romântico Tudo certo É um Fernando Bocano Olha aqui Vai cantar agora Aqui agora Para vocês É Valdir Os teclados Ele vai cantar Tira a solidão De mim Você que está solidário Né Então Tira a solidão De quem está solidário Vamos juntinho Vai cantar Valdir Vamos juntinho Minha turma Amiga Lula você Está com o mundo Remando um especial Para minha amiga Rose E toda a galera De Tarso Fragoso Abração do Valdir Aí Pode beber Quando você Foi embora Não imaginava Que doesse tanto Mas o que eu sinto agora Doe demais no peito Faz rolar meu pano Vejo o quanto eu fui culpado Tô me descuidado Com seus sentimentos Enquanto você me amava Quase nem ligava Me tranquei por dentro De que vale a liberdade Se a felicidade Tire a solidão Tire a solidão Tire a solidão Tire a solidão de mim Faz meu coração sorrir Não consigo achar saída Vida não tem vida Sem você aqui Tire a solidão Tire a solidão Tire a solidão de mim E deixe o que passou Pra trás Deixe esse orgulho E volta Só eu sei a falta Que você me faz De que vale a liberdade Se a felicidade Não está presente Mas o que eu sinto agora Dói demais no peito Vai rolar meu pano Sem você eu não me encontro Eu entrego os contos Volta pro meu lado Faz o que preciso Pra ter você de volta E ser perdoado Tire a solidão de mim Faz meu coração sorrir Não consigo achar saída Vida não tem vida Sem você aqui Tire a solidão de mim E deixe o que passou Pra trás Deixe esse orgulho E volta Só eu sei a falta Que você me faz Aí pode beber Tá gostando Tá legal Vamos continuando Com o nosso programa É o programa mais romântico Certo Olha a hora certa Em Gustavo 20 horas E 39 minutos Oi nós 39 minutos Da cidade de custódia Você está currindo O momento da seresta Esse programa Muito romântico Pra você que ama Piver Pois é E o momento da seresta Do sábado Que vem É a partir Das 11 horas Da noite Dia dos namorados Dia dos namorados Dia dos namorados Mas vamos fazer Um vermelho No namorado No momento da seresta Um pouco mais tarde Bom Então vamos continuando Com o nosso programa Trazendo aí Pra cantar pra você Que tem gente Que pensa Que a folgada É a brincadeira Não é salguiro Não é salguiro Tem só que me diz Tem povo Tem todo mundo bem E seresta Vem aí Pra cantar pra vocês Dois de salguiro Vem cuidar de mim Obrigado, Lerson Um abraço carinhoso Do Doge de salgueiro Obrigado também A Carlos Produções Eu já fiz tudo Pra não te ver Liguei com o mundo Lutei por você Já chorei aqui Trancado Nesse apartamento A saudade Infernizando Tudo No meu pensamento Já virei A noite Te buscando Da minha janela Já passei a noite Desejando Ter você aqui Eu preciso desse amor comigo Vou ficar com ela Dá um jeito Rasgar o meu peito Vem cuidar de mim Nem que seja uma noite Apenas Cuida de mim Dá um jeito Faça alguma coisa Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar Dessa saudade Pedaço de felicidade Meu pecado Meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo Meu sorriso A erva do meu paraíso Eu anjo Azul Meu bem querer Eu já fiz de tudo Pra não te perder Liguei com o mundo Liguei com o mundo Liguei com o mundo Gabriel Já chorei aqui Trancado Nesse apartamento A saudade Infernizando Tudo No meu pensamento Já virei A noite Te buscando Da minha janela Já passei a noite Desejando Ter você aqui Eu preciso desse amor Comigo Vou ficar com ela Dá um jeito Rosa é o meu peito Vem cuidar de mim Nem que seja uma noite Apenas Cuida de mim Há um jeito Faça alguma coisa Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar dessa saudade Pedraço de felicidade Meu pecado Meu pecado Meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo Meu sorriso A era do meu paraíso Meu anjo azul Meu bem querer Vem cuidar de mim Vem me tirar dessa saudade Pedraço de felicidade Pedraço de felicidade Meu pecado Meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo Meu sorriso A era do meu paraíso Eu anjo azul Meu bem querer Nosso maior se faísca Isso é claro Olha gente Pois é Tá aí Legal Bom demais Estar com você Meu amigo Minha amiga Que beleza Vamos continuando A nossa programação Olha eu quero dizer Que a vocês De segunda A sexta A você Para você Cabem formado Em termos de jornalismo Nós temos aqui Na Rádio Para Brasil .com.br Um jornal De primeira qualidade Café com notícias É logo após O show Da manhã Aqui na Rádio Noite Brasil Você vai viver muito Tenho certeza Que você vai amar Você conhecendo As respostas Toda a programação Na Rádio Noite Brasil Logo de início Às 7 horas da manhã Tem Tem Manhã com Cristo Depois tem O show da manhã E o Café com notícias Deve ter Mais avante Mais à frente Você tem uma programação Impecável Muito boa Agora vamos trazer aqui Para cantar para você Meu amigo Minha amiga Esta é para doer o coração Daquele que eles te amam E que se lembram muito Das músicas Do Amado Batista Quem vai cantar É Heraldo da Seresta Hospício Lembra dessa Vamos lá É Heraldo da Serena É Heraldo da Serena E essa aqui eu mando especialmente Ao meu amigo Damião Diana Esse é Moral Falou Damião Nós precisamos entrar num acordo Chega de brigar Porque do jeito que as coisas vão indo A vida não dá Alguma coisa terá que ser feita Para o bem de nós dois Se não a gente ainda acaba Nós pense um E nossos filhos vão depois Se não a gente ainda acaba Nós pense um E nossos filhos vão depois A cada dia que passa Eu me agarro Com aquela ilusão De que um dia possamos sair Dessa vida de cão Vamos parar com essa guerra Que aos poucos está matando Nós dois Se não a gente ainda acaba No hospício E nossos filhos vão depois Se não a gente ainda acaba No hospício E nossos filhos vão depois É o programa Momento da Seresta O programa mais romântico Do sertão pernambucano Agora é a sua ex-mulher E dizer ao seu amado Uma bela amizade Em você É em você E que penso Antes de dormir Para ter bons sonhos Poder de amor E assim né Então Vamos juntinho Com mais músicos aqui No programa Que você ama de verdade Você que é romântico Alô você Amigo minha amiga Quem vai cantar É Realiza da Seresta Veja que canção Vamos lá É o Realiza da Seresta Ao vivo O infarto de você Meu ex-amor Da tristeza Porta dor Quem foi Que lhe magoou Quem foi Que lhe deu Tanto desgosto Quem pôs rugas No seu rosto Que tanto lhe maltratou Parece que no seu Itinerário Dos amores Do seu usário Só o meu amor Restou Malvadas Mulheres sem coração Fizeram Fizeram Meu ex-amor Pra aprender Nova lição Mas eu farei Das suas chagas Cicatrizes E ainda seremos felizes Pra viver Nova ilusão O infarto de você Meu ex-amor Da tristeza Porta dor Quem foi Que lhe magoou Quem foi Que lhe deu Tanto desgosto Quem pôs rugas No seu rosto Que tanto lhe maltratou Parece que no seu Itinerário Dos amores Do seu usário Só o meu amor Restou Malvadas Mulheres sem coração Fizeram Fizeram O meu ex-amor Aprender Nova lição Mas eu farei Das suas chagas Cicatrizes E ainda seremos felizes Pra viver Nova ilusão Nova ilusão É muito romantismo Meu amigo É pra uma De verdade É Olha Olha Vamos aqui Um intervalo comercial Você que está aí Acompanhando o programa Eu vou mandar Para vocês Para vocês Estudem aí Acompanhando Depois dos comerciais A gente volta É rapidinho Sai daí Não que é Logo Logo É Pra amar Tem que voltar Logo Então vamos aí Aos comerciais Eu volto já Garra Segurança Mais segurança Em sua festa Em seu evento Contrate Garra Segurança Ligue 879-96-41-13-51 Ou 879-96-36-81-05 Fale com Emerson Marfisa Tem o melhor frango abatido Da cidade Na Marfisa Você encontra Ovos e linguiça De primeira qualidade E muito mais Ligue 879-99-31-73-69 Ou 879-96-16-50-30 Fale com Marlon Ou Geusa Nem Pharma A farmácia Mais popular Da cidade Sempre cuidando Bem de sua saúde Ligue 879-99-38-60-94 Praça Padre Leão Centro Custódia Pernambuco Pois é Falei pra você Rapidinho Os comerciais Aqui passaram E nós estamos Em busca de mais Você aí Com as cidades Querendo também Nos patrocinada Naquela Bolsa O programa Estamos aí É só ligar Para encontrar No número Que está aparecendo Aí no saco 809-96-03-27-83 Fala amigo Pedro Meu Deus É orlando Alô pra você É tarde Recente Correio Boa noite Boa noite Boa noite Manda aí o alô Para os meus primos Adriane Luana E Lucinaldo 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 Do LF Estopados Abraçou aí pra vocês Do LF Estopados Adriane Luana E Lucinaldo E A Daí Resentos Assim É orlando João Bosco Tá mandando Um abraço Pra você João Bosco Meu amigo João Bosco O ano do tempo Vai vindo Vai vindo A história Vai vindo De primeira Validade Nosso amigo João Bosco Aí na cidade Do Recife Aí sempre Vindo O nosso Programa Legal Bom demais Estar com você Convidar vocês Que ainda não é A cidade da noite É nessa segunda Feira A partir das 10 horas E 40 minutos É isso aí Vamos Continuando O nosso Programa É um prazer Imenso Estar com você Meu amigo Minha amiga Vamos trazer Aqui uma música Pra matar Saudade Dos velhos Tempos Quem vem aí Pra cantar Pra você Meu amigo Minha amiga É Quem vai cantar É o Artuzinho Oi amor Artuzinho Banda Cantando No momento Da seresta Vamos lá Meu amigo Minha amiga Vai vindo Nosso programa Você aí Mais Artuzinho Banda pra você Dias de Calpe Pra todo o Brasil Olha amor Eu vim de longe Pra te ver Não aguentei a saudade Eu vivo Ando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana Que vinda Quero ver minha estrela Bora Brilhando pra mim Desliga a luz O telefone Amor Fecha as cortinas Do apartamento Que há tanto tempo Eu espero amor Ter com você Esse momento Desliga a luz O telefone Amor Fecha as cortinas Do apartamento Que há tanto tempo Eu espero amor Ter com você Esse momento Bote a champanhe Na mesa Vamos brindar Nosso encontro Que há muito tempo Eu sonho Com esse momento Meu amor O apartamento Decorado Perfumado Com as flores Rosas vermelhas Na mesa Simbolizando Nosso amor Desliga a luz O telefone Amor Fecha as cortinas Do apartamento Que há tanto tempo Eu espero amor Ter com você Esse momento Desliga a luz O telefone Amor Fecha as cortinas Do apartamento Que há muito tempo Eu espero amor Ter com você Esse momento Muito bem, aí você tá curtindo mais o amor O romantismo Manda um alô Abraço ao nosso amigo AGM Coveia E diz assim Um alô Para o pessoal De Quintimbo Luiz Alves de São Paulo Tá aí O que é o nosso programa Valeu meu amigo Vamos juntinho A nossa programação É sempre bom É maravilhoso Estar com você Alô Adriano de São Caetano De Betânia Tá aí curtindo também Sempre curtindo O Adriano O Adriano Que tá curtindo também José Pinheiro José Pinheiro E Cristina Aí Brasília Aí Brasília Também tem aí Nosso amigo Minha Almas Lindas Do Goiás Domingo Sábado Tá aí curtindo o nosso programa Bom meus amigos Vamos nos empreender Com a nossa programação Trazendo mais uma Não podemos parar Vem aí pra cantar pra você Agora As pessoas que tem aí Acima de 55 anos Vai se sentar na tela Que é uma música Muito romântica Que marcou Ela é Sabe de quem? O Altemar Dutra O Altemar Dutra Realmente É show de bola E quem vai cantar É muito sentimental E o nome da música É sentimental Mas quem canta É Sérgio Lima Bora Sérgio Canta sentimental Para esse povo Vamos dizer Amém Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu vivo a cantar Têm um sabor igual Por isso é que eles dizem Como ele é sentimental E eu sou assim Cantando essas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Tu verás que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental E eu sou bem E eu soube E eu soube Amém. Romântico é sonhar e eu sou assim. Cantando essas canções para quem ama igual a mim. E quem achar alguém como eu achei, verás que é natural. Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental. Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental. Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental. A música triste quando recorda algumas coisas do passado. Outros se alegram também. A vida é isso. A gente tem que se divertir porque a vida é curta. A vida é rápida, a paz é muito passageira. Então é bom aproveitar o máximo a vida de viver. Agora vamos aqui trazer mais musical para você sentir legal na nossa programação. É o curso mais novo. Quem vai encarar é o segundo dente. É o curso mais novo que vai entrar. É o curso mais novo que vai entrar. Me dá pra ver o pranto, que tudo é meu mais E se enche de angústia, meu coração Aqui tão sozinho, na desilusão Eu sofro mais que tudo, se te entristece Não quero que a incerteza, te faça chorar A solidão, mas hoje, amor, juramos É o meu grande amor E se os mortos amam, depois da morte, amamos mais E se eu morrer primeiro, tu me promete Nada menos, sobre o meu bem É raro e amando, eu que vi Mas o perdão foi ver, pra quem sabe tá Meu amigo Amarilisa, Maurilândia, com a Me mata Teu semblante, um feliz Meu doce amor Me causa pena o frango Que tudo é meu amor E se enche de angústia Meu coração Eu senti você perto de mim Suco mais que tudo Se te entristece Seu amor Não querem que a incerteza Se faça sofrer Viva na ra Nós dois Como juramos Eternamente Viva na ra A partir da ra Viva na ra Amamos mais Viva na ra Se eu morrer Viva na ra Tu me prometes Viva na ra Batida Sobre o meu peito Viva na ra Deixa eu cair Todo Pronto que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Do teu querer Se morreres primeiro Eu te prometo Escreverei o meu coração Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimentos Viva na ra Viva na ra Eu te prometo Com o sangue, ouvindo a sangue do coração Não vou me perder triste, porque me mata Não quero que eu aguda, te haja de orar Nós dois, amor, joelhos, eternamente Uma voz disfarçada, me falou que eu estava Sendo traímos mais Eu nem quis acreditar, eu sei que era só o trote Mas no fundo escrevi a história, já desconfiava dessa minha sorte Com minha alma cheia de sentimento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade e de um segredo Senti o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Num carro importado de vidro plume Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo a noite inteira Lentamente Foi a canção da descredida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade e de um segredo Senti o amor estremecer Senti o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Num carro importado de vidro plume Quando você chegou em casa Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo a noite inteira Demoradamente Foi a canção da descredida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Foi a última noite de amor Foi a última noite de amor Da gente Em busca da verdade e de um segredo Senti o amor estremecer Senti o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Num carro importado de vidro plume Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo a noite inteira Demoradamente Foi a última noite de amor Foi a última noite de amor Da gente Foi a última noite de amor Da gente É o programa Tem que escutar Seresta Você curtiu aí, linda É o mesmo chute de bola Olha Vamos aqui Para encerrar o programa Um último programa Tem mais Quatro músicos para você que você tem aqui Então sai daí O que eu vou já já É rapidinho Agropaz, floricultura e paisagismo é com Agropaz Rua, Joaquim Tenório Próximo ao MT, Centro de Custódia Ligue 87999-5005-75 Beta Mercearia Tudo em estivas e cereais Também vende rações para animais Ótimos preços, excelente atendimento Avenida Germano de Souza Lima Bairro Redenção Custódia, Pernambuco Falei pra você Rapidinho Estamos aqui Para encerrar o programa Mas aí tem muita música A noite é comprida E nós estamos aqui apresentando o programa Que é rapidinho, é logo Daqui a pouquinho Vocês vão ouvir músicas pesadas aqui Vamos conversar aqui Trazendo Rune da Ceresta Cantando Ainda ontem chorei de saudade Gosta dessa? Lembra dela? É, esses caras que cantavam demais Realmente um de bola João Mineiro e Marciano E um prazer em ver eles cantar lá em São Paulo Vamos lá Rune 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 E um prazer em ver eles cantar lá em São Paulo E um prazer em ver eles cantar lá em São Paulo E um prazer em ver eles cantarem Você me pede na carta Que eu desapareça E que eu nunca mais te procure E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade É, lendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Ae, Rone Cereceiro cantando pra você Meu amigo, minha amiga Vamos empreender Olha a hora certa Na cidade de Custódia Vinte e uma horas E dezessete minutos Nós somos dezessete minutos Da cidade de Custódia E se você está curtindo O programa mais romântico Certo Não, 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 não Vem aí pra cantar pra você No programa Momento da Ceresta Nosso juramento Quem canta é Orlando Monteiro Orlando Monteiro No melhor da Ceresta Não posso ver-te triste Porque me mata Porque me mata Teu semblante infeliz Meu doce amor Me causa pena O pranto Que tu derramas E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te entristeces Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois Amor juramos Eternamente E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer Primeiro Tu me prometes Sobre o meu peito inerte Deixar cair Todo Pranto Que mostra Tua tristeza Para que Todos saibam Do teu querer Se morreres Primeiro Eu te prometo Escreverei A história Do nosso amor Com minha alma Cheia De sentimentos Escreverei Escreverei Com sangue Com tinta sangue Do coração No puedo ver Depois da morte Depois da morte Amamos mais Se morreres Se morreres Primeiro Eu te prometo Escreverei Escreverei Com sangue Com sangue Com tinta sangue Do coração Muito bem Muito bem E aí você está Com o momento Da festa Vamos trazer A penúltima Da noite Quem canta E quem canta É Hernandes E quem canta E quem canta Sem lugar Sem lugar Onde ela Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Com amor Com amor E aceitei E um mês e pouco Mais tarde Com ela me casei Mas o dia sem motivo Ela me falou Vou embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo A verdade Eu nunca te amei O teu pão Em tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Tão triste Quando ela apareceu Na curva daquela estrada Ele então sumiu Ela é como A sua noite Mais gostosa Que vai onde o vento quer Me enganei Quando dizia Eu tenho uma mulher Eu tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde Tão triste Esta é uma noite diferente Esta é uma noite Esta é uma noite Na nossa TV Na nossa TV Na nossa TV U.M. Jornal do Brasil E também No Youtube Meus amigos Minhas amigas Vamos aí trazer a última De hoje Eu volto já já Para as últimas Considerações Do programa E a vocês Que estão concluindo É É Robinho Dando os teclados E encerra o programa Cantando Agenda Raviscada Sim Abó Abó Gló Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é um pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Ele é nome na parede desligado E o meu nome em sua agenda amescado São sintoma de paixão arresolvida E de amor ao acabado Você deita mas o sol não te levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Mas não se esqueça e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama E ainda perde o sono É que ainda me ama Volte ao vivo no décimo quinto Pra todo o Brasil Simbora Marcel Ao vivo Aí pode beber Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é um pesadelo em sua cama A solidão na madrugada A solidão na madrugada Ele é fome na parede desligado E o meu nome em suas vidas rabiscado São sintoma de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Mas não se esqueça e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama E ainda perde o sono É que ainda me ama Meus amigos, minhas amigas Foi bom demais estar com você Nesta bela noite Fico muito grato E desejo a todos vocês Um bom domingo Um ótimo final de semana Um mês de semana também Logo na segunda-feita Um abraço a todos Deus abençoe a vocês E a família de vocês E até a próxima Se Deus quiser Um Monte 해주 Um He MINISTR to my home